Senhor presidente, um minuto, um minuto para o Jô Moraes, Jô Moraes, um minuto, Chico Danja, um minutinho só. Eu queria registrar aqui e ressaltar o discurso da presidente Dilma na cúpula dos BRICS. Nós estamos neste momento consolidando uma alternativa de bloco que cria perspectivas para o Brasil, para a África do Sul, para a Índia, para a China, para a Rússia, demonstrando que as iniciativas da presidente Dilma, ao se integrar ao grupo dos BRICS, está criando alternativas de investimentos para a infraestrutura do Brasil, como os entendimentos entre a Rússia e o Brasil. Por isso que eu quero dizer que o Brasil hoje cria uma perspectiva, apresenta ao mundo um novo bloco, uma nova alternativa ao consolidar a possibilidade e a perspectiva do grupo dos BRICS. Era isso, parabéns à presidente Dilma, que levou ao mundo perspectiva de desenvolvimento.